Olá, eu sou o professor Hidalgo, sou negro, tenho 1,75m, uso barba, utilizo também óculos e estou utilizando também a camiseta do pré-inense Duque 2022. E hoje a gente vai dar continuidade então nessa aula aos estudos de matemática e suas tecnologias. Aqui ao lado, segue então, para quem quiser conhecer mais sobre o meu trabalho, o QR Code. Nesse QR Code, então, vocês vão ser direcionados a um agregador de links, onde vão ter acesso, então, a mais videoaulas e materiais que eu produzo. Aqui ao lado, segue meu Instagram e também meu e-mail. Então, retomando, então, sobre o que a gente já viu em aulas anteriores, nós falamos um pouco, então, sobre cartografia e hoje nós vamos falar um pouco sobre a aplicação e a relação matemática, então, com cartografia. Mas vamos nos especificar mais na matemática usada na cartografia, que no caso, então, seria o plano cartesiano. O estudo de funções começa na ideia de plano cartesiano, no conhecimento técnico-teórico do que são eixos perpendiculares entre si. E é muito importante que a gente, então, siga os passo a passo desse conhecimento e construa para que vocês, então, tenham depois, lá na prova do Enem, um bom rendimento. Então, aqui, a pergunta de hoje, a questão que eu trago para vocês, então, é qual o seu lugar no mundo? Claro que essa aqui é uma relação sobre posicionamento, né? Nosso objeto de estudo é a matemática. Então, nosso local no mundo, nosso lugar no mundo, nesse sentido, então, vai ser dado através, então, de um referencial. Então, a gente vai utilizar recursos matemáticos, muito trabalhado na cartografia e, a partir disso, a gente vai começar a construir um conhecimento matemático para depois responder essa pergunta, né? Qual o seu lugar no mundo? Então, é importante, então, retomar o que a gente viu na última aula sobre sistemas de coordenadas, que são referências, então, utilizadas para descrever posições. E a matemática, o estudo de funções e, principalmente, então, o plano cartesiano, tem essa função, então, de nos instrumentalizar para que a gente, a partir daquele conhecimento, determina, então, uma posição num plano, e aqui eu estou me referindo, no caso de localização, um mapa, né? Quando é necessário identificar, então, a posição de uma determinada informação na superfície da Terra, são utilizados os sistemas de referência. Então, o plano cartesiano é um par ordenado, então, onde eu tenho duas referências, X e Y, e, a partir dessa referência, eu posso, então, determinar a posição, né? Ou a distância entre dois pontos no mapa. Então, esses, por sua vez, são associados a uma superfície que mais se aproxima da forma da Terra. E aqui, nesse texto aqui, como eu retirei ele da aula passada, eu estou trazendo, então, o conhecimento que a gente trabalhou, então, na aula anterior, sobre plano cartesiano e mapa, né? Projeções específicas estudadas na cartografia, ok? Indo ainda para o próximo slide, esse uso, então, de sistema de coordenada apresenta muitas situações do dia a dia. É importante salientar isso, que muitas vezes a gente não percebe, e a matemática está justamente associada com o nosso dia a dia, e hoje eu também vou fazer algumas referências sobre isso. Então, aqui, sistemas de coordenadas, principalmente em relação à cartografia, existe sempre uma construção, onde existem linhas e colunas. Aqui nessa imagem que eu vou mostrar para vocês, nós temos aqui a região, ou seja, a linha A, B e C, e nós temos aqui, por registro, nós temos aqui em cima, printado, ou melhor, definido em cima desse mapa, linhas e colunas. Então, linhas horizontais, colunas verticais. E existe, então, uma numeração, aqui, 1, 2, 3 e 4, e letras, então, que a gente estabelece o referencial. Por exemplo, essa região aqui do mapa, nós temos aqui, aparentemente, seria o bairro, então, Dona Teodora, estaria, então, nesse quadrante, e esse quadrante seria uma localização A3. Então, é importante, e esse aqui, claro, é um mapa da cidade de Porto Alegre, da região, então, metropolitana, e é importante que vocês entendam que a utilização do conceito lógico-matemático de organizar as coisas e estabelecer referencial, linha, coluna, é muito utilizado em mapas, na cartografia. Então, isso aqui já é um conhecimento matemático e geométrico aplicado, então, a uma interpretação de mapa, localização. Volto a repetir aqui, como eu estou dizendo aqui, nesse bairro aqui, Dona Teodora, seria, então, aqui, a linha A, coluna 3. Então, esse aqui, hoje, é o nosso objeto de estudo. Nosso objeto de estudo, hoje, então, é o plano cartesiano. O que é um plano cartesiano? O plano cartesiano, então, é um sistema de coordenadas, então, são duas linhas, a construção que se faz do plano cartesiano é da seguinte forma. É uma linha horizontal, essa linha horizontal aqui, nós chamamos de X, vou simplificar, nós temos a linha horizontal X, temos uma linha vertical Y, sendo que Y e X são perpendiculares entre si, ou seja, formam um ângulo de 90 graus entre si. Ou seja, aqui, vou mostrar, entre o eixo X e o eixo Y, existe um ângulo exatamente de 90 graus. Aqui, nesse ponto, aqui, em cor lilás ou roxo, aqui é o ponto zero. É chamado, aquele ponto, ali, no plano cartesiano, de origem do sistema cartesiano. E por que é a origem do sistema cartesiano? Porque aquele ponto, então, é um ponto de intersecção, ou ainda nós podemos falar, então, o ponto de encontro entre X e Y. Então, define a origem do sistema cartesiano e a relação dele numérica é zero. Porque, a partir dessa origem, para a direita, nós temos números positivos. A partir desse número, à esquerda, números negativos. Desse zero, dessa origem, para cima, em Y, nós temos números positivos. Dessa origem, para baixo, nós temos números negativos. E por isso, aqui, então, no slide, eu coloquei, então, origem... Aqui, origem O, zero, zero. Então, por que zero, zero? Zero, zero, porque tanto o sistema referencial, ou seja, a referência para X, quanto para Y, em relação à origem do sistema cartesiano, que é exatamente no ponto de intersecção entre X e Y, então, o referencial X é zero e Y também é zero, em função, justamente, de ser a origem do sistema cartesiano. Então, aqui, eu trago um outro plano cartesiano mais completo. Eu volto aqui um pouquinho e mostro para vocês, então, que esse plano cartesiano que eu trouxe aqui, basicamente, eu tinha o quê? Duas retas e fiz uma referência, então, à origem desse sistema. Já nesse plano cartesiano aqui, o que eu fiz? Eu adicionei a escala, a escala numérica. Aqui, nesse plano cartesiano, nós também podemos ver que temos uma reta horizontal X, uma reta vertical Y, uma perpendicular à outra, e, principalmente, aqui, na origem nós temos zero, que é o ponto referencial do qual eu falei no slide anterior, e temos aqui justamente aquilo que eu falei. E com esse quadriculado, eu não sei se aparece para vocês, mas esse quadriculado aqui, nós temos aqui, à direita do zero, nós temos um, dois, três, quatro, cinco, e segue sucessivamente. Essa flechinha aqui, nesse cantinho aqui, significa, então, que a reta continua. Nós temos que ter, por ideia, então, que existe uma continuidade daqueles números ali, ok? Do zero à esquerda, se a gente pegar zero à esquerda, então, nós vamos ter o quê? Menos um, menos dois, menos três, menos quatro, menos cinco. Mesmo aqui, nós apresentando a flechinha aqui, como tem na direita, nós intuitivamente sabemos que continua, caso a gente precise trabalhar com números, então, menores do que menos cinco. Em relação a Y, que seria a linha vertical, nessa linha vertical, acima do zero, nós temos um, dois, três, quatro e cinco. Abaixo do zero, menos um, menos dois, menos três, menos quatro, e menos cinco. Nota, então, que a construção, então, em relação ao plano cartesiano, é uma construção muito lógica, uma construção que existe uma ordenação, e quando a gente pega um ponto em relação a, nesse plano cartesiano, ponto referencial com o número X e o número Y, então, sempre vai ter uma ordem, uma relação de X e Y para qualquer ponto que eu quiser determinar no gráfico, e isso a gente vai ver logo depois. Bem, agora eu queria falar em relação à divisão, então, do plano cartesiano. O plano cartesiano ele é dividido, certo? E ele é dividido em quatro quadrantes. Por quê? São duas retas perpendiculares entre si que dividem, então, uma região em quatro regiões. Essas quatro regiões elas são chamadas de quadrantes. O nome delas é quadrante. Quadrante um, dois, três e quatro. Aqui eu vou mostrar na primeira imagem, então, no plano cartesiano simplificado, que eu tenho logo acima primeiro quadrante, depois à esquerda segundo quadrante, depois abaixo terceiro quadrante, ao lado quarto quadrante. Notem que na figura ao lado nós temos o quê? Eu coloquei uma imagem onde nos dá a direção, que é o sentido anti-horário que nós temos que ter o pensamento. O pensamento lógico-matemático da organização dos quadrantes parte do primeiro quadrante e vai para a esquerda anti-horário. Primeiro quadrante, repetindo, segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante. Ok? Primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrante no sentido anti-horário. Então, nós já temos o conhecimento de um plano cartesiano formado por duas retas perpendiculares entre si divide o plano em quatro regiões e essas quatro regiões são denominadas quadrantes. Muito importante também, agora eu trago para vocês o conhecimento sobre ângulos e vejam como isso está totalmente associado ao que a gente já viu na cartografia da aula anterior. Ângulos. Aqui eu trago um plano cartesiano simplificado onde nós temos o eixo x e o eixo y. importante que nesse plano cartesiano aqui eu fiz questão de adicionar este símbolo aqui. Este símbolo aqui não é nada mais que um quadradinho, então, vou chamar assim, quadradinho com um ponto no meio. Talvez apareça um quadrado no meio, mas seria um ponto em função do zoom que eu dei na construção desse desenho. Então, esse símbolo aqui, como mostra ao lado aqui, na figura ao lado, esse símbolo representa um ângulo de 90 graus. O ângulo de 90 graus tem por símbolo essas duas linhas perpendiculares, esse quadrado e esse pontinho no meio. Este é o símbolo de 90 graus e 90 graus é o ângulo reto. Quando a gente fala em ângulo reto, então, é um ângulo de 90 graus. Então, por que eu quis acrescentar aquela informação nesse plano cartesiano? Para a gente identificar que o plano cartesiano é formado por quatro quadrantes e cada quadrante, então, tem 90 graus, mede 90 graus. Vejam que aqui nesse desenho nós temos bem definido aqui, a partir do zero, nós temos uma angulação que vai aumentando da esquerda para a direita no sentido anti-horário, da direita para a esquerda, corrigindo, em sentido anti-horário, zero a 30 graus, depois de 30 a 60 até 90. Então, esse ângulo que parte de zero e chega no topo aqui em Y é 90 graus. Se eu sei que cada quadrante então é 90, então, esse quadrante é 90, esse quadrante também vai ser 90, que é o segundo quadrante. Por isso aqui consta 180, porque 90 mais 90 soma 180. Ainda continuando a mesma lógica, eu tenho que 90 mais 90, 180, 180 mais 90, vamos chegar a 270 graus. 270 graus mais 90, 360, que não consta aqui, mas fecha então a volta completa do ângulo. Então, aqui nesse desenho, visualmente, a gente consegue tranquilamente verificar que cada um dos quadrantes do plano cartesiano mede 90 graus. Assim como podemos separar aquele ângulo de 90 graus em ângulos menores. Poderíamos separar aqui, inclusive, esse ângulo aqui de 90 graus em dois de 45. Nesse desenho específico aqui, nós temos uma divisão da seguinte forma. Então, zero, 30, 60, chegando em 90, então, passando por 120, 150, 180 graus. Então, continuando, 210, 240, 270, 300, 330, e finaliza com 360. Então, a gente vê que existe uma progressão da divisão de ângulos e essas divisões angulares são de 30 em 30. Poderia ser de outra forma, mas visualmente a gente consegue perceber a partir desse desenho o quanto existe de informação no plano cartesiano. O plano cartesiano não são só duas retas perpendiculares. Existe a questão do quadrante, ou seja, são quatro quadrantes, bem como existe também a informação que existe ângulos ali em relação ao que a gente precisa estudar, nosso objeto de estudo, e isso depende, então, do que a gente vai utilizar, no que a gente vai utilizar essa informação de plano cartesiano, ângulos, enfim. Continuando, então, agora eu vou falar um pouco sobre par ordenado. O que é um par ordenado? O par ordenado não é nada mais que uma relação, então, de dois referenciais, X e Y. É importante que vocês, então, percebam que sempre, sempre vai ser nessa ordem. Primeiro X, depois Y. Então, para qualquer ponto que a gente for marcar no plano cartesiano, dentro do estudo de funções, nós vamos marcar primeiro X, depois Y, ou melhor, vamos pegar a referência de X, depois a referência de Y para marcar um ponto no gráfico, por exemplo. Isso nós faremos depois. Então, vamos lá. Vamos para a definição, então, do que é um par ordenado. O par ordenado é um conjunto formado por dois números reais, usado para determinar a localização de pontos no plano cartesiano. Então, dois números reais, o conjunto dos reais nós já estudamos, então, estudamos em duas ou três aulas anteriores, nós já sabemos, que o conjunto dos reais compreende todos os outros dois, ou melhor, todos os outros conjuntos. Continuando, então, as localizações dos pontos dependem da combinação de dois números reais, ou seja, duas coordenadas. Quando a gente pensa em dois números reais aqui, não estamos pensando em dois números aleatórios, mas, na verdade, estamos pensando em duas referências, que seriam, dentro do nosso estudo, duas coordenadas. essas coordenadas, então, vão definir o ponto que eu vou ou não marcar no gráfico ou, dentro do exercício proposto, eu vou entender, interpretar a referência daquele ponto. Muitas vezes, a gente não tem aquele ponto marcado, mas tem a informação. Muitas vezes, a gente tem a informação, ou melhor, tem a imagem do ponto marcado, mas não tem o referencial, por isso que é importante que a gente interprete, então, o gráfico, e tenha esse conhecimento de plano cartesiano e pares ordenados. Então, continuando a leitura, sejam essas coordenadas X e Y, respectivamente, usadas para localizar um ponto A. E aqui, no texto, consta ponto A, mas esse ponto poderia ser qualquer ponto, poderia ser o ponto B, X e Y, então, é importante que esse ponto A seria um ponto utilizado, então, para um exemplo, correto? Qualquer ponto A, qualquer ponto B, nós podemos marcar a partir de dois números reais, certo? Duas referências, e essas referências são nossas coordenadas. Então, a notação a ser usada para a localização do ponto A no plano cartesiano é, aqui, infelizmente, no slide ficou dividido, mas é ponto A, abre parênteses, X, Y. Ou seja, como se fosse essa notação aqui, abre parênteses, fecha parênteses, e aqui nós temos X, Y, e a letra A maiúscula, ou se fosse um B maiúsculo, viria antes daquela sequência, então, X, Y. Então, continuando nossa leitura, são justamente os valores X e Y que são chamados de pares ordenados, correto? Então, esses valores X e Y são chamados pares ordenados. Essa definição é explícita em um aspecto. A primeira coordenada sempre relativa ao eixo X, reta horizontal do plano cartesiano, e a segunda coordenada sempre será relativa ao eixo Y, reta vertical do plano cartesiano. Então, a nossa primeira coordenada, X, segunda coordenada, Y. Isso é muito importante a gente ter como certeza quando a gente vai marcar um ponto, então, no plano cartesiano. Aqui, então, eu trago um exemplo. Um exemplo, eu acho nada melhor do que a gente aplicar esse conhecimento, então, de fato, marcando um ponto no plano cartesiano. É importante que vocês se atentem, então, aos detalhes para que vocês não tenham dificuldade em marcar um ponto no plano cartesiano. Realmente, parece difícil, mas, com certeza, vocês, então, prestando bastante atenção, vocês têm condições, sim, de marcar um ponto no plano cartesiano a partir de duas referências, então, X e Y. Vamos ao exemplo. O modo como os pontos devem ser marcados no plano cartesiano pode ser mostrado por meio de um exemplo. Se precisamos marcar o ponto, e olha o que eu falei aqui no slide anterior. No caso, vamos marcar o ponto A e a referência é 2, menos 2. O que significa esse 2, menos 2? Que, primeiro, eu vou pegar o referencial quando X é 2 e depois o referencial quando Y é menos 2. A partir do encontro dessas duas referências, eu marco, então, o ponto A. E notem que o ponto A tem a letra maiúscula. Geralmente, não sempre, mas quando a gente vai marcar um ponto, a gente utiliza essa notação matemática. Então, uma letra maiúscula que é a mais usual, inclusive, em provas do Enem. Continuando a leitura, traçamos uma reta perpendicular ao eixo X. Geralmente, é uma linha tracejada no ponto 2, pertencente a esse eixo. Depois, devemos traçar, então, uma reta perpendicular ao eixo Y no ponto menos 2, pertencente a esse eixo. O ponto de encontro entre essas duas retas construídas, pontilhadas na figura a seguir, é a localização do ponto A dado pelo par ordenado, ou seja, existe uma ordem e é um par de números reais, 2 e menos 2. Na prática, como isso funciona? A gente vai pegar, então, e focar nessa primeira imagem que eu tenho aqui. Então, se eu tenho que marcar o ponto A que é 2 menos 2, eu penso primeiro em relação a X. Em relação a X, que é nosso eixo horizontal, traço uma referência, uma linha tracejada. Traço essa linha, depois pego a segunda referência que é Y, acho o eixo Y e vou em menos 2. Então, traço outra linha tracejada. Vejam que, para a referência quando X é 2 e Y é menos 2, nós temos o ponto A, que é o ponto de encontro então dessas referências. Ou seja, a partir de duas referências, de um par ordenado, de dois números reais, eu posso definir um ponto e esse ponto é um ponto A. Aqui, então, o que eu trago no canto? No canto aqui, eu trago um ponto, então, um ponto bem marcado, que é um ponto, então, sobre o ponto A e aqui eu trago um zoom. O que eu fiz aqui? Aproximei para que a gente entenda, então, quando o X é 2, quando o X é 2, eu tenho essa referência em 2, quando o Y é menos 2, eu tenho essa referência em Y. No encontro deles, tem o ponto A e esse é o nosso ponto A, então, X2, Y, menos 2. Bem tranquilo, tem como a gente, então, marcar qualquer ponto a partir dessa lógica de construção. E qual é a aplicação, então? A gente pensa, qual é a aplicação desse conhecimento técnico teórico-matemático? Como eu parti do conhecimento de cartografia, eu quis, então, pegar um plano cartesiano aqui e estabelecer alguns pontos, pontos comuns no nosso dia a dia. Como eu falei no começo da aula, a matemática, ela está totalmente associada, então, ao que a gente faz no dia a dia, às coisas do cotidiano. aqui bem no centro, na origem do plano cartesiano, eu coloquei o centro da cidade. Nessa referência aqui, dado esse plano cartesiano, nós temos aqui a origem, temos 1, 2, 3, então, quando o X é 3 e o Y é 2, basta ver as linhas, nós temos a referência da escola, então, se eu fosse pegar o referencial, o ponto da escola, eu colocaria, então, X3, então, contando, 0, 1, 2, 3, X3, Y2. Então, em X3 e Y2, eu tenho a referência da escola, a localização da escola. Então, vocês notem que, aqui nesse plano cartesiano, eu tenho alguns locais, eu tenho o centro, que eu chamo o centro da cidade, vou chamar o centro da cidade, eu tenho a escola, eu tenho o banco e também a prefeitura aqui, e logo ao lado, a igreja. Com esse tipo de conhecimento, nós temos, então, como localizar, certo? Regiões da nossa cidade, e principalmente, então, visualizar isso a partir do conhecimento de localização, ou seja, dos sistemas de coordenadas. Aplicação. Mapas, certo? Questões, então, que a gente estuda muito no dia a dia, localização, a gente aplica esse conhecimento para mapas na escala, por exemplo, do Brasil, podemos localizar aqui algumas regiões, e a partir dessa localização, definir, então, qual o par ordenado que define essa região, é importante que a gente pense que esse conhecimento tenha uma aplicação real. Se localizar num mapa de papel, quando a gente está viajando e precisa utilizar ele, é importante que a gente tenha esse conhecimento também. quando a gente está utilizando, então, um smartphone, e utilizando esse smartphone, a gente precisa se localizar, então, sair do ponto A ao ponto B, então, conhecimento de matemática, de plano cartesiano, de lógica, aplicado no dia a dia. Então, aqui, para concluir, então, a pergunta era qual o seu lugar do mundo, como a gente descobre, então, o nosso lugar do mundo. Primeiro que a gente trabalha muito com a relação de números reais, estão sempre associados a esse tipo de conhecimento, de como a gente define qual o nosso lugar do mundo. E essa definição, então, aqui está a resposta, é obtida a partir do conhecimento matemático sobre geometria plana, geometria analítica, aplicados na cartografia e em sistemas avançados, como o GPS. Então, é importante a gente se atentar de como a gente pode utilizar o conhecimento matemático para se localizar quando a gente vai do ponto A ou mesmo quando está viajando. E essa foi a aula de hoje. Eu agradeço a atenção de todos. Eu sou o professor Hidalgo. Partiu passar. Feito. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.